Santos é linda, sempre foi e sempre será Mas ela mudou pra melhor de uns anos pra cá Em todos os cantos dá pra ver a transformação Uma nova Santos, mais moderna em evolução Com Paulo Alexandre, nossa cidade cresceu Investimentos pensando na frente, o melhor aconteceu Com Rogério Santos, o trabalho vai continuar Cuidar do Santista, da cidade nova e avançar Santos é Paulo, é Rogério, é Santos de todas e todos CN da Arma, do Morro, do Centro, área continual Muito foi feito, tem muito a fazer, trabalhar para o povo Rogério Prefeito, cuidando de Santos é fundamental E o Prefeito é Rogério, é Santos! Tempau é Rogério, é Santos! É 45 e confirmou Meu Prefeito é Rogério, é Santos! A cidade merece, é com ele que eu vou Tempau é Rogério, é Santos! É 45 e confirmou Meu Prefeito é Rogério, é Santos! A cidade merece, é com ele que eu vou A cidade merece, é com ele que eu vou A cidade merece, é com ele que eu vou